A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, Davi, vai, Davi. Vai, Davi, vai, vai. Vai, Davi, 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 vai. Vai, Davi. 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 Vai, vai, Bíblia, para lá! Vai, Bíblia, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Bíbelia, vai, vai! Vai, Bíblia, vá, Bíblia, encuentra aí! Visita! Mais tranquila! Mais tranquila! Mais! Vai, Bíblia! Cuidado no terceiro! Vamos lá! Vai, vai, vai! Vamos, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!!! Vamos lá! Vamos aqui! No chных. Vamos lá! Obrigado. Pra guardar. Pé aí Louis. 자자. Pé aí novamente. Pé aí Louis. Pé aí Louis. Vai uma coisa. O que é isso? 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 O que é isso?